Acredito que a melhor maneira de eu começar uma review sobre Digimon Survive é contando a minha história pessoal com a série Digimon, porque sinceramente falando galera, para esse jogo em específico, o fato de uma análise ser feita por um fã ou por alguém que não é tão fã assim de Digimon pode influenciar e muito. Sendo 100% sincero com vocês, minha relação com Digimon é bem fraquinha, mas ao mesmo tempo isso não significa que eu não goste dela. Eu tenho muitas lembranças boas com Digimon, eu assisti o primeiro anime que passou na Globo com a música da Angélica lá e tudo mais, lembro de ter gostado pra caramba dele, lembro também de ouvir várias músicas da série como Butterfly, Braveheart, Target e Breakup, até porque eu acho as músicas do anime muito massa, lembro também de ter assistido um pouquinho de Digimon 2, ter visto ali algumas digievoluções com o ovo e tal, e lembro também de ter visto um pouquinho de Digimon 3 e ter gostado bastante do Renamon, que inclusive é o único Digimon que eu lembro desse anime. Minha vida com a série também no mundo dos games foi bem curta, porque o único jogo de Digimon que eu joguei foi o primeiro Digimon World do Playstation 1, até porque praticamente todo mundo que tava no hype lá do primeiro anime também jogou. Lembro que esse game aí era bem pouco amigável, já que ele exigiu bastante de quem se arriscou a ir mais longe nele, e mesmo tendo percebido que esse aí era um jogo bem longe de ser bom, eu consegui zerar ele meio que na força do ódio. E é isso aí meus amigos, esses foram todos os meus contatos com a série Digimon. Agora que vocês sabem disso, sabem mais ou menos o que eu penso dessa série, se acomodem aí e vamos todos juntos acompanhar uma análise de Digimon Survive sob o ponto de vista desse tipo de fã. A primeira coisa que precisa ser claramente falada aqui é que se você não gosta de Visual Novels, mas lamenta amigão, muito provavelmente esse jogo não é pra você. Pra muitos aí, isso que eu acabei de falar pode até parecer uma afirmação muito crua, muito simplista da coisa, até porque muitos de vocês sabem que Digimon Survive também é um RPG tático, então você poderia até não gostar de Visual Novels e gostar da parte RPG que teoricamente você poderia gostar do jogo, não é mesmo? É mais ou menos. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, é que Digimon Survive é claramente uma Visual Novel com elementos de RPG e não o contrário, beleza? Isso nem é uma parada que eu tô dizendo com base na minha experiência, nem nada. Essa é uma afirmação que vem do próprio Kasumasa Rabu, o produtor do jogo, que falou que Digimon Survive se resume em mais ou menos jogos, 70% Visual Novel e 30% RPG tático. Agora, com base na minha experiência, eu posso sem sombra de dúvidas dizer que essa proporção aí pode variar bastante, tá? Isso dependendo da maneira que você resolver jogar esse jogo, mas daqui a pouco eu falo melhor sobre isso aí. Como eu não sou muito fã de Visual Novels, eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, galera, não, é pra mim. Eu não curto esse tipo de jogo, ele é muito nichado, talvez só quem seja muito fã de Digimon goste, mas concordam que se eu levasse em conta só o meu gosto pessoal, eu também seria muito injusto com o jogo por nem ao menos tentar entender qual a verdadeira proposta dele. Então, né? Eu realmente dei uma chance pro game e olha como dei, joguei 86 horas de Digimon Survive até conseguir a platina e nessa minha jornada aí, graças a essa chance que eu dei pra ele, eu consegui ver que o jogo tem até que bastante qualidade dentro da sua proposta. Por se tratar de uma Visual Novel, o principal foco de Digimon Survive é a sua história, que em pouco tempo de jogo aí você consegue ver que ela é até que bem pesadinha e bem mais madura do que eu tava esperando pra um jogo de Digimon. Teve algumas partes aí que eu até tive a impressão de que a história ia encaminhar pra uma pegada mais de terror, assim, como as cenas que podem até mesmo assustar uma galerinha mais sensível, mas depois tudo aí foi ficando um pouco mais suave e o que começou a prevalecer mesmo nessa história foi o mistério do que que tá acontecendo ali. Só pra quem não jogou se situar melhor, Digimon Survive tem como personagens centrais um grupo de estudantes de ensino médio que vão numa excursão de escola pra visitar algumas ruínas históricas e querendo bisbilhotar um certo santuário que tava com acesso proibido porque vários deslizamentos de terra vinham acontecendo pela região, eles acabam indo parar no mundo paralelo que é habitado pelos Digimons e aí eles saem em busca de encontrar um jeito de voltar pra casa. Somente com essa sinopse aí pode até não parecer, mas como eu disse antes, a história desse jogo foi bem além do que eu tava esperando e o exemplo mais claro que eu posso usar pra vocês entenderem isso é a palavra survive do título que ela não tá ali à toa, já que se trata de uma narrativa de personagens que precisam realmente sobreviver no mundo desconhecido. É cara, os personagens desse jogo correm risco de vida e dependendo do caminho que você for traçando, alguns deles vão acabar morrendo até que de forma bem sangrenta nessa jornada. Apesar da história ser o grande foco do jogo e dela ter uma gama de personagens até que interessantes, o meu maior problema com Digimon Survive, de longe, foi com a maneira que ele tentou conduzir essa história, principalmente na parte de desenvolvimento de personagens. A grande impressão que eu tive foi que numa tentativa de fazer com que esse jogo fosse mais robusto do que ele precisava, os desenvolvedores não souberam muito bem como conduzir a sua narrativa deixando o jogo extremamente prolixo, ou seja, o jogo fica por muito e muito tempo se repetindo, falando a mesma coisa várias e várias vezes, ou então introduzindo vários diálogos ou eventos que simplesmente não levam a lugar nenhum. Vou exemplificar pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Como muitos de vocês sabem, Digimon Survive passou por um processo que eu curto chamar de Personaficação, ou seja, vários elementos que são muito utilizados na série Persona foram colocados aqui, dentre eles os links sociais em que você se relaciona de uma forma mais pessoal com outros personagens para se tornar mais próximo deles. São nesses momentos que normalmente você conhece os backgrounds deles fora da história principal, fica sabendo dos conflitos internos que cada um tem, e aí você vai tentando ajudar eles da forma que você acha melhor. O problema dessa mecânica em Digimon Survive é que as tramas pessoais de cada personagem aqui são extremamente curtas para um jogo que se propõe a ter 30 horas de gameplay na sua primeira jogada. Então, como você trabalha com uma história curta num período de 30 horas, você fica se repetindo e se repetindo o tempo inteiro. E pior, dependendo das escolhas que você fizer na sua jornada, algumas dessas histórias repetidas aí não chegam a lugar nenhum, porque elas só vão ter um desfecho numa rota específica do jogo. Exemplo pra vocês entenderem melhor. Existem dois personagens aqui que são irmãos, e eles se chamam Kaito e Miu. Basicamente, a trama aqui é que Kaito é um irmão mais velho extremamente protetor, e Miu é a irmã mais nova que meio que não gosta de ser tão protegida assim. Num certo momento, ainda no começo da história, o game joga a informação que Kaito se comporta desse jeito aí, porque aconteceu alguma certa coisa no passado deles que realmente foi bem pesado pra Miu, então isso aí acabou afetando de fato o comportamento de Kaito. Ao invés do jogo pegar isso aí e ir trabalhando essa trama aos poucos, ir trazendo num ritmo legal tudo o que realmente aconteceu no passado deles, e depois ir dando um desfecho interessante ao longo de 30 horas de gameplay? Não. Por uma longa parte da jornada, essa trama não vai pra lugar nenhum. Praticamente 90% das interações com o Kaito é ele extremamente preocupado com a irmã e ele se justificando que ele é assim porque ele é irmão protetor mesmo e que se dane, e 90% das interações com a Miu é ela reclamando que o irmão dela não deixa ela em paz e que ela já sabe se virar sozinha e blá blá blá. Sério, antes da metade do jogo eu já tava de saco cheio dessas traminhas paralelas, e isso acontece com todos os outros personagens também. No caso do Kaito e da Miu aí em específico, você só vai ficar sabendo o que rolou no passado deles numa rota específica. E cara, sério, o jogo cria todo esse mistério, fica todo se repetindo, fica batendo nessa tecla várias e várias vezes, pra no final ele te explicar o que aconteceu em duas linhas e você ficar com cara de bunda. Sinceramente, eu acho que teria sido muito mais interessante se o jogo não tivesse tentado virar um mini persona e tivesse colocado todo o seu desempenho na narrativa principal, porque ela sim é muito interessante e é ela quem realmente vai te prender no jogo até o final. Ou seja, no fim das contas, pra mim, todos os links sociais acabaram parecendo uma enorme barriga que o jogo foi ali criando, talvez pra inflar horas de gameplay, mas eles se tornam ainda mais chatos e desnecessários quando você descobre que o jogo tem um total de quatro finais. Ou seja, pra você receber tudo que o jogo tem pra te entregar, você vai ter que zerar ele quatro vezes. Então, pra que diabos você ficar inflando uma história com repetições desnecessárias? Realmente, eu achei uma falha gravíssima do jogo. Bom, já que falamos das quatro rotas, acho que chegamos num bom momento pra falar de um dos elementos mais importantes desse jogo, que é o sistema de karma, e ele tá dividido em três tipos, o moral, o harmônico e o colérico. Em vários momentos da narrativa, você vai se deparar com situações em que você vai poder escolher três opções de como agir. Essas opções aí vão determinar o seu tipo de karma, e aquele que for o mais escolhido, no fim das contas, vai determinar a rota que você vai seguir a partir do capítulo 8, e também vai influenciar na linha evolutiva do Agumon, que é o Digimon do protagonista Takuma. O grande problema desse sistema de karma é que ele é completamente manipulável, já que todas as respostas de cor vermelha que ficam do lado esquerdo são as respostas de karma moral, todas as amarelas que ficam na parte de cima são as coléricas, e todas as verdes que ficam na direita são as harmônicas. Ou seja, se o jogo por algum acaso teve a intenção de traçar com uma certa naturalidade qual seria o seu tipo de karma ao se deparar com certas situações, ele acabou falhando miseravelmente, porque você sempre tem o controle da situação, você sabe que sempre que você botar para a esquerda, você vai aumentar o seu karma moral. Então, na prática mesmo, o que vai acabar determinando mesmo quais vão ser as escolhas que você vai querer fazer na maior parte da sua gameplay, não vai ser o seu comportamento natural, e sim a rota que você vai querer fazer e a linha evolutiva do Agumon que você vai querer pegar. Ou seja, ah, eu quero fazer o final da rota moral, eu vou ficar escolhendo todas as opções da esquerda. Até porque todos os eventos que rolam antes do capítulo 8, que é onde as rotas realmente se dividem, essas escolhas de karma aí não mudam praticamente nada na narrativa principal, a não ser umas poucas linhas de texto. Como eu falei antes, também existem as escolhas que aumentam as afinidades com os personagens do game, que basicamente influenciam na evolução do Digimon desses personagens e também se os personagens vão ou não ficar vivos no final da história. Bom, na verdade, mais ou menos, porque o jogo ele meio que vende essa ideia de que os personagens podem morrer dependendo das suas escolhas, mas a grande verdade é que isso é uma mentira, já que somente um personagem pode morrer por causa de baixa afinidade e ainda por cima na sua primeira gameplay vai ser obrigatório que ele morra. Já os outros personagens vão ficar vivos ou não, dependendo principalmente das rotas que você pegar, independente da afinidade que você tiver com ele. Você pode ter o máximo de afinidade com um certo personagem, mas se você pegar a rota que ele morre, não interessa, ele vai morrer. Então, eu já tô dando a letra aqui pra vocês. Não sejam iludidos por essas informações que talvez alguns reviews estão passando, de que o jogo pode variar muito dependendo das suas escolhas. Não, isso não é verdade. Não existem variações de quais personagens vão ficar vivos ou não em certas rotas. Ou seja, se você pegar a rota do Karma Harmônico, por exemplo, já é pré-determinado pelo próprio jogo quais os personagens que ficam vivos no final dessa rota. Não existe uma maneira de você fazer esse final com todo mundo vivo ou com todo mundo morto. Não, é sempre a mesma coisa. Isso acaba sendo uma outra coisa que, na minha opinião, torna todos aqueles links sociais que eu critiquei ainda mais superficiais. Porque, no fim das contas, não importa o quanto de afinidade você tem, você não consegue, de certa forma, determinar o destino dos personagens. Ah, Vini, então se, no fim das contas, os links sociais são repetitivos e o que vai influenciar quem fica vivo ou não nessas rotas aí é o Karma, é só eu jogar essa história principal aí que você falou que é legal, sem fazer nenhum link social, não é mesmo? Bom, você não vai querer fazer isso. Pelo menos, não na sua primeira gameplay. Já que é somente através de altas afinidades com esses personagens aí, que os parceiros Digimons deles conseguem atingir as suas evoluções mais fortes. E, cara, você vai querer ter essas evoluções mais fortes lá no final do jogo. Além das três rotas relacionadas aos tipos de Karma, existe uma quarta rota que leva ao final verdadeiro da história de Digimon Survive. Mas essa rota aí só pode ser liberada através do New Game+. Ou seja, você vai ter que zerar pelo menos o game duas vezes para saber qual é a verdadeira história de Digimon Survive. E nessa rota aí, você tem que garantir com que todos os personagens fiquem vivos. Lembram que eu falei que na sua primeira jogatina, um certo personagem é obrigatório morrer? Então, isso acontece porque o final verdadeiro precisa de todo mundo vivo e só é possível deixar todo mundo vivo no New Game+. Para garantir a sobrevivência desse tal personagem aí que pode morrer, basta você manter uma certa afinidade alta com ele ali até um certo capítulo do game e, como você vai fazer isso, interagindo com ele nas sessões de exploração e de ações livres que o jogo te proporciona. Sempre que você interagir com os personagens, algumas opções de falas que você pode dar para eles vão ser disponibilizadas e, para você poder aumentar essa afinidade, você tem que escolher a resposta certa, tá? O problema que eu vejo nessa mecânica é que somente uma resposta é que vai aumentar a sua afinidade com o personagem e, várias vezes, essas respostas não te dão o menor indicativo de qual é a resposta certa. Por exemplo, teve alguma vez que o Takuma fez algum favor para alguém, o cara agradeceu meu favor e eu podia responder com as respostas de nada ou não há de que. Cara, sério, qual que é a diferença de de nada para não há de que nesse contexto? Mano, você tem que acabar chutando, correndo o risco de errar e não ganhar mais afinidade com aquele personagem. Mas, pelo menos, existe uma manha muito sacana para você burlar esse sistema, já que o jogo te permite salvar e dar load a qualquer hora que você quiser. Então, assim, se você quiser sempre dar a resposta que vai te dar mais afinidade, basta você salvar exatamente no momento antes de responder a pergunta e aí você chuta. Se for a resposta errada, você dá load rapidinho e chuta a outra resposta. E assim vai até você aumentar a afinidade no máximo. Por um lado, isso aí para mim, que não estava muito afim de ficar perdendo tempo e realmente tentar descobrir quais eram as alternativas corretas, foi bom porque, de certa forma, eu estava com o controle da situação ali. Mas, partindo do ponto que para você meio que sempre conseguir a resposta certa, você tem que ficar chutando e dando load porque as respostas nem sempre são claras assim, cara, não dá para deixar de pensar que o sistema não é muito bem feito assim. Por fim, quando você não estiver lendo as enormes quantidades de texto dessa gigantesca visual novel, você vai estar na parte de RPG do jogo, ou seja, você vai estar batalhando. E para mim, a batalha, junto com a trama principal desse jogo, é o ponto mais alto de Digimon Survive. Como muitos de vocês já sabem, em Digimon Survive, as lutas rolam no estilo RPG tático. E, apenas como parâmetro de comparação para facilitar o entendimento de vocês, meio que essas batalhas aí são uma mistura de Final Fantasy Tactics com Fire Emblem. A semelhança com Final Fantasy Tactics vem da ordem de ação que aqui é determinada pela velocidade individual de cada Digimon, e não pelo esquema que, tipo, primeiro o seu time ataca, depois todo o time inimigo ataca. Já a semelhança com Fire Emblem vem no sentido de que as unidades que estão próximas no campo de batalha podem se influenciar positivamente. Tipo, um Digimon pode recuperar tanto o HP ou o SP, que seria o equivalente à mana aí do outro Digimon, e quanto maior for a afinidade deles aí, maior a probabilidade desses eventos irem rolando, e também mais HP e mais SP podem ser recuperados. Mas, além disso aí, Digimon Survive também possui mecânicas próprias, como o fato de você poder escolher a hora mais apropriada para você digivolver o seu Digimon, e também você pode escolher qual forma você quer assumir a hora que você quiser. Isso é uma parada que eu achei muito interessante, porque traz um elemento de estratégia muito maneiro para as lutas. Talvez você se pergunte agora aí, por que eu não evoluiria os meus Digimon sempre no começo da batalha para a forma mais poderosa e usaria ela o tempo todo, não é? Então, por que para você se manter transformado, o seu SP vai sempre sendo gasto por turno, e se a batalha acabar sendo mais longa do que você queria, pode ser que o SP que você torrou só para manter o bicho transformado, faça falta depois. Além disso, nem sempre a forma mais forte é a mais apropriada para qualquer batalha. Muitas vezes as transformações mais fracas conseguem se mover por mais quadrados ali no cenário, então é possível que às vezes você use uma certa forma só para andar mais, e depois, ainda no mesmo turno, você mude para uma outra forma mais forte, ou que seja de um tipo, ou que tenha um ataque elemental que tenha vantagem contra o inimigo. Já que a gente falou deles, tanto os tipos quanto os elementos são duas coisas que vão afetar principalmente no dano que cada Digimon vai tomar ao ser atacado. Existem três tipos de Digimons, e eles funcionam numa espécie de triangulação de vantagem e desvantagem até que bem simples. Digimons do tipo vacina tem vantagem contra os Digimons do tipo vírus, os do tipo vírus tem vantagem contra os Digimons do tipo dados, e os do tipo dados tem vantagem contra os do tipo vacina. Sempre que um tipo que tem vantagem atacar um outro Digimon, o dano vai ser aumentado em uma vez e meia. Outro fator que influencia no dano, como eu já falei, são os elementos, mas nesse caso, a variação muda de Digimon para Digimon, e aí vai caber você analisar qual é o melhor elemento para ser usado contra um certo Digimon em específico. Quanto menos resistência esse Digimon tiver contra um certo elemento, mais dano ele vai levar desse elemento. Usando um exemplo básico aqui para vocês entenderem. Vamos pegar o Agumon, um Digimon do tipo vacina, com pouca resistência à água. Se ele levar um golpe do elemento água de um Digimon do tipo dados, ele vai se ferrar bonito. Outra coisa que também vai influenciar muito no dano, é a defesa e a posição que o Digimon é atacado. Sempre que um golpe for dado pelas laterais ou pelas costas, ele vai dar muito mais dano do que dado pela frente, ainda mais se o Digimon tiver em posição de defesa. Uma coisa que também é bem interessante para melhorar o seu desempenho nas batalhas, é o fato de que você pode colocar equipamentos dos Digimons, que servem tanto para aumentar os atributos deles, como ataque, defesa, ataque especial e outras coisas, quanto para permitir que eles usem ataques de elementos diferentes. Assim, através dos equipamentos, você pode colocar, por exemplo, até um golpe do elemento água na Agumon, já que ali na linha evolutiva dele do Greymon, MetalGreymon e WarGreymon, ele só aprende golpes do elemento fogo, por exemplo. Vocês lembram que eu falei, que no começo do vídeo, que o Digimon Survive era 70% Visual Novel e 30% RPG tático, mas que isso era meio que relativo? Então, essa relatividade acontece porque, nos momentos de exploração, você também é sempre capaz de fazer batalhas livres quantas vezes você quiser. Então, tipo assim, se você quiser ficar só batalhando infinitamente, por horas e horas e horas, você pode. Por isso, você pode ter mais RPG do que Visual Novel nesse jogo. Mas, não é o que normalmente vai acontecer, beleza? O grande objetivo dessas batalhas livres aí, basicamente, é fazer grind, mas o que é mais importante é que são nelas que você recruta mais Digimons para a sua equipe. O processo de recrutamento é outro elemento que claramente foi personificado, ou seja, ele foi chupinhado descaradamente das franquias Time Megami Tensei Persona. Para conseguir que algum Digimon entre para o seu time, digamos que você tem que negociar com ele, ou seja, somente durante os turnos dos Digimons que fazem parte da história principal, você vai ter a possibilidade de escolher o comando Falar, e assim você conversa com o Digimon que você quer recrutar. Basicamente, o Digimon vai jogar uma frase ultra aleatória para você, e você vai ter que responder essa frase de uma forma que, digamos assim, agrade ele. Dependendo da resposta, você pode ganhar ou perder um ou dois pontos numa certa barrinha que vai aparecer. A parada é que dentro de três perguntas, você tem que conseguir pelo menos três pontos nessa barrinha aí, para você poder ter a chance de pedir para o Digimon se juntar a você. Por quê? Como assim ter a chance? Porque não é garantido que o Digimon vai aceitar. Então, no final das contas, acaba sendo bem aleatório, até porque quanto mais você avança no jogo, menores são as chances dos Digimons aceitarem entrar para o seu time. Não importa se você responde todas as frases deles da melhor maneira possível, a porcentagem é sempre a mesma. Eu acredito que dependendo do seu Karma, pode ser que essas porcentagens mudem, mas eu não tenho 100% de certeza do que eu estou falando. Eu acredito que se o seu Karma for mais moral, vai ser mais fácil para você recrutar Digimons do tipo vacina. Se o seu Karma for harmônico, melhor vai ser para você recrutar os Digimons do tipo dados, e se o seu Karma for colérico, melhor para recrutar os do tipo vírus. Mas, como eu disse, eu não tenho 100% de certeza do que eu estou falando. Sendo bem sincero com vocês, galera, na prática, eu acabei achando esse sistema de recrutamento bem chatinho. Ainda bem que para cada Digimon específico, as respostas certas são sempre as mesmas. Então, tipo assim, se você seguir um guia de como recrutar, por exemplo, o Biomon, cara, as respostas para eles vão ser sempre as mesmas. Mas se você resolver ir na cara e na coragem, ficar tentando acertar tudo sem se guiar por nada, além de você ter que ficar primeiro tentando descobrir na tentativa e erro, o que responder para cada Digimon para depois ter uma chance mínima de sucesso para conseguir recrutar ele, cara, vai ser frustrante. Foi por isso que, no fim das contas, a maioria dos Digimons poderosos que eu consegui para o meu time foi evoluindo eles desde as suas formas mais básicas na raça. Até porque, no momento mais avançado do game, os itens que você consegue para evoluir os Digimons começam a se tornar muito mais comuns e é muito mais tranquilo você recrutar os Digimons mais fracos. Bom, e como eu acabei de falar, para vocês evoluírem os Digimons desse jogo que não fazem parte da história principal, basta você usar um item. Já os outros Digimons, como eu também já falei antes, tudo vai depender do momento da história e também da afinidade deles. No fim das contas, as batalhas de Digimon Survive foram as coisas mais legais para mim, tá? Apesar delas serem no estilo tático, elas também não são extremamente longas, os mapas não são absurdos de grande e você ainda tem a possibilidade de aumentar a velocidade dessas batalhas para acabar tudo de uma forma mais rápida na hora que você quiser grindar. Apesar do jogo não ser tão difícil assim e o grind também não ser nada assim tão necessário. Você pode até mesmo deixar essas batalhas automáticas caso você não queira ficar pensando o tempo inteiro. Então, nesses quesitos aí da batalha, realmente o jogo investiu na qualidade de vida. Acho que por fim, meus amigos, isso aí foi Digimon Survive para mim. Um game no estilo visual novel que me mostrou que esse gênero pode ser muito mais interessante do que ele parece. Ele realmente me ganhou pela sua trama principal, que eu fiquei bem entretido. As suas quatro rotas, apesar de só mudarem no final, elas realmente trazem desfechos bem diferentes e bem interessantes. apesar de, como eu disse, eu achar que tudo isso aí acabou sendo inflado de forma maçante por uma porrada de sessões desnecessárias de relacionamentos pessoais muito rasos que demoram para ter desfecho ou às vezes não tem desfecho ou tem um desfecho muito raso para ficar se repetindo por um longo período da jornada. Não pensem que por essa análise aí eu não curti o jogo. Eu realmente curti, cara. Afinal de contas, eu não ficaria 86 horas jogando Digimon Survive se eu estivesse penando, me sofrendo para jogar. Realmente, o jogo me pegou. Eu achei a batalha muito legal. Achei a história principal muito boa. No entanto, eu acho que o jogo tem, sim, muitos defeitos, principalmente nessa parte que eu apelidei aí de personificação. Pra mim, ficou muito nítido que o jogo tentou se equiparar a um Persona 5 já que esse aí foi um dos últimos RPGs aí que conseguiu estourar a bolha e ser extremamente bem falado por todo tipo de pessoa até quem não curte tanto jogos de RPG assim. Gostaria muito também de aproveitar esse momento para parabenizar e louvar a Bandai Namco que sempre traz qualquer tipo de jogo com legendas em português e isso foi algo que facilitou demais e também, assim, foi um fator determinante para que eu pudesse jogar Digimon Survive até o final. Porque se eu tivesse que ficar lendo toda essa Visual Novel fazendo essa tradução do inglês para o português ainda mais desses momentos que eu achei extremamente repetitivo cara, eu teria desistido com certeza. Então, o fato desse jogo estar em português realmente foi um fator determinante para que eu conseguisse jogar estanto de horas e fazer essa análise para vocês. Então, parabéns Bandai, continue trazendo seus jogos em português e espero que outras empresas aí maiores do que vocês sigam esse exemplo. Beleza? Então, no fim, eu sinto que eu saí até com um saldo positivo dessa minha jornada por Digimon Survive. Acredito que esse realmente não é um jogo para todo mundo talvez os fãs mais fervorosos da série Digimon consigam aproveitar mais esse jogo porque talvez para eles todos esses defeitos que eu vi sejam coisas que eles consigam abstrair com a paixão que eles sentem pela franquia mas assim, cara, se você não for tão fã de Digimon e não curtir esse jogo com muita leitura, Visual Novel cara, fique tranquilo você não vai estar perdendo o melhor jogo que jogaria na sua vida e com certeza existem muitos outros jogos mais com a sua cara aí aguardando serem pagos pelo seu dinheiro suado então, bola pra frente e segue o jogo. Bom galera, então é isso aí espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido e se você gostou e se divertiu não esquece de deixar o like aí no vídeo pra ajudar a fortalecer o canal e se você quiser compartilhar essa palavra pra mais pessoas que curtem tanto Digimon ou que curtem jogos de RPG ou que por algum acaso estão na dúvida se compram ou não Digimon Survive compartilhe esse vídeo aí pra dar um outro tipo de força beleza? Eu tô um pouco preocupado aí tô achando que o pessoal vai achar que eu meti muito pau no jogo que eu não curti Digimon Survive mas não galera como eu disse eu não teria jogado 86 horas de Digimon Survive se ele não tivesse qualidade se ele não fosse até que bastante viciante também beleza? Galera, se vocês querem ajudar a esse canal a trazer mais conteúdo de uma forma ainda mais eficiente eu peço aí caridosamente que vocês façam qualquer contribuição aí no canal porque infelizmente o nosso canal aqui ele é focado em jogos de RPG que não é o assunto mais bem visualizado aqui no YouTube principalmente no Brasil então pra que esse trabalho aqui sempre continue saindo sempre continue existindo a ajuda de vocês é sempre muito importante a melhor maneira de vocês ajudarem o canal é através da minha chave Pix ou por esse QR Code que tá aí na tela ou então pelo e-mail que tá embaixo dele qualquer um funciona da mesma forma mas se você preferir ajudar de outra maneira você também pode se tornar membro do canal ou deixar um valeu aí nesse vídeo tá bom? eu sempre lembro que qualquer valor o mínimo que seja sempre ajuda muito um real, cinquenta centavos tudo isso sempre ajuda porque quando todo mundo faz essa contribuição o canal consegue se bancar e consegue continuar trazendo esses conteúdos aí pra vocês beleza? então agora com todos os recados dados e espero contar com a presença de todo mundo no próximo vídeo falou um grande abraço a todos vocês é nóis e fuuuu ui um grande abraço a todos vocês 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 e aí